O processo eleitoral de 2020 foi afetado decisivamente pela pandemia. Não foi apenas o calendário que mudou. Aliás, as eleições vão acontecer no dia 15 de novembro, no primeiro turno. Onde vai acontecer segundo turno, será realizado dia 29 de novembro. O Tribunal Superior Eleitoral também decidiu estender o tempo de votação, em uma hora, começando às 7 horas da manhã e finalizando às 17 horas. Os idosos serão os primeiros a votar. O Tribunal também decidiu reservar o horário preferencial das 7 da manhã às 10 da manhã para pessoas acima de 60 anos, integrantes do grupo de risco. Outro fator que vai mudar um pouco a rotina do eleitorado em Caxias deve ser a diminuição da quantidade de urnas, somente com 297 sessões. Antes, eram 501. Vai haver redução de quantidade de sessões no dia da eleição por conta da redução de quantidade de urnas eletrônicas. O TSE não conseguiu, há tempo, adquirir novas urnas. O processo de licitação teve problema. Este ano, mais de 148 milhões de brasileiros estão aptos a votar. Em Caxias, são 101 mil eleitores. O chefe de cartório tranquiliza os caxienses, dizendo que mesmo com a redução da quantidade de urnas, a maioria, ou quase todos, vão continuar votando no mesmo local de antes. Mas ninguém vai votar fora do seu local de votação, exceto algumas escolas. A Justiça Eleitoral de Caxias também já está providenciando as comunicações aos mesários que vão trabalhar nas eleições deste ano. A Justiça Eleitoral de Caxias também já está providenciando a justiça Eleitoral de Caxias. 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 A Justiça Eleitoral de Caxias.